Footdraft do FIFA 23, olha só, mano, eu vou pegar essa tática, eu não gosto dessa tática, eu sempre falo isso pra vocês, mas era do FIFA 22, vamos dar uma chance pra ela do FIFA 23. Qual a ideia? Pegar só brasileiros, a não ser que apareçam os Heroes, porque, mano, apareceu aqui já, toma, né, temos o Gomes e o Cole, vamos pegar o Cole, né, ou o Gomes, não, vamos pegar o Cole, vai. Antes, deixa eu falar aqui do melhor fantasy game, o Spit, mano, olha só, esse fantasy game aqui é incrível, tá, primeiro que ele é de graça, tá, só pra deixar claro, pra quem não sabe ainda, pode baixar o link na descrição, no comentário fixo, é de graça, e você pode jogar por diversos campeonatos do mundo, então tem Premier League, tem outros campeonatos europeus, aqui tem o Campeonato Brasileiro e tem Copas também, Libertadores, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, tem muita coisa, é de graça, mais uma vez, e olha só que legal, mano, você pode criar a sua comunidade pra jogar contra os seus amigos, e quem pontuar mais, ganha, simples e fácil, é sempre por rodada, é bem tranquilinho, e pra montar o seu time, o Spit traz aí uma série de estatísticas pra você fazer isso da melhor maneira possível, então você pode acompanhar lá os jogos que tá rolando, as tabelas, você pode acompanhar quem são os artilheiros, quem deu mais assistência, tudo simples e fácil, tá, a gente é parceirão deles, o Spit é, mano, maravilhoso, eu uso, e recomendo vocês também é baixar e jogar, porque é um jogo realmente incrível, é um aplicativo sensacional, link na descrição e no primeiro comentário fixo, beleza? Minha ideia é montar a seleção brasileira, é claro, que se aparecer a Icon e Heroes, a gente pode pegar esses caras, mano do céu... E vocês também podem começar daquele jeito deixando o seu... Que isso, recorde de Heroes já? Que isso, mano, olha isso, velho, tá maluco esse trio de ataque aí? Vai deixando o like, rapaziada, é temporada nova. Aqui temos o Carlos Soler, que é nova contratação do PSG e tem o Eriksen, né, vou pegar o Soler que é melhor. Rapaziada, que ataque aí, tô de cara ainda, tá? Epa, temos aqui um brasileiro agora, vou pegar o Gerson, tá, vem Gerson, vambora, vai que vai rolar ainda coisa boa aqui, manos. Já rolou até, mas vai melhorar. Agora eu vou pegar o Max Mann na ponta esquerda. O Gerson não tá entrosando com ninguém, nem o Carlos Soler, né, pensei que eles iam se entrosar, porque é campeonato francês. Meu Deus, olha esse Salah 91 aqui, manos. Do nada, toma, pega o Salah pra você, muito obrigado, Doni. Cara, esse time tá apelão, hein? Olha, esse time aqui tá apelão, hein? Pra zaga, temos aqui outro brasileiro, é o Bremer. Vai ser ele, não tem jeito. Apareceu o Brazuca, a gente captura a não ser aí cartinhas super especiais. Aí o outro zagueiro aqui, foi uma piada, né, Doni? E a dólar de mau gosto. Eu posso botar esse cara aqui, ou esse aqui, mas vamos botar o Diop, francesinho. A gente dá um entrosamento legal ali com alguns jogadores. O Soler ali tá sozinho. Uh, é Dermitão. Toma, toma. Até que tá um time bacana, mano, na moral mesmo. Tô falando aqui, parece que eu tô brincando, mas não, o time tá bom, cara. Ah, esse cara foi pra França. Aí, bom, o Carlos Soler vai ganhar um pouquinho de ponta aqui. Vai ser ele, hein? Vai ser o homem aqui. Tem o Sommer também. Mas, ó, ele me dá mais entrosamento. Se liga, vai pra 24. Ou o Lopes. O Lopes também é interessante, mas aí o Schmeichel aqui é mais goleiro, né? Então, vamos pegar aqui, fechamos o time de titular com 85 e 24 de entrosamento. Bem, bem demais. O que eu parecia é lucro. Eu já até gostei do time. Na moral, tá todo mundo com um pontinho de entrosamento, pelo menos. Tá todo mundo ganhando o upgrade aí. Agora, os jogadores não perdem mais pontos nas suas habilidades, nos seus atributos aqui. Só ganham, tá? Se você não conseguir entrosamento nenhum, ele não perde. Se eu não me engano, é isso. Posso estar errado, mas eu acho que não. Acho que é isso mesmo. Vamos lá. Pegar um goleiro reserva. Pegar o melhor agora. Deixa eu botar ele aqui. Ó, se liga. O goleiro tá com zero de entrosamento. A gente vai. Ele não perde mais pontinhos. O que é legal, né, cara? O que é legal. Só que é óbvio que é melhor você fazer rolar o entrosamento, porque daí eles ganham ali uns pontinhos preciosos, né? Que ajudam bastante. Ainda mais no FIFA que, mano, você tem que ter aqui os caras poderosos pra render em campo, né? Senão é tenso. Aí você pega o adversário com umas cartinhas pelonas, você toma, sacode. Mais um brasileiro. Vai ser o homem. Vai ser Felipe. Tá, por enquanto aqui, mano. Eu tô de cara com esse ataque. A gente começou... Nossa, tô de cara com esses homens aí. Maravilhoso. Vou pegar o Toré. Meu pai amado. Que... Mano. O Jer... Nossa, pior que eu vou perder entrosamento, viu? Vou perder entrosamento pra caramba aqui, mano. Mas, mano, não tem como não deixar esse homem de fora. Aí. Deixa eu tirar o Carlos Solera aqui. A gente voltou pra 21 de entrosamento. Ah, e tem a parada que ele não é da posição. Deixa eu ver se ele perde ponto. Não perde ponto. Mas, ó, ele não é da posição. Então, por enquanto, deixa o Solera ali. Vai. É, a gente tá conseguindo um recorde de Heroes no draft, tá? Só pra falar pra vocês. Segundo draft de F23 no canal, toma recorde de Heroes. 4. Eu pensava que não ia rolar isso tão cedo, não. Sinceramente, mano. Sinceramente, poderia vir um brasileirinho aí baludo. Eu não sei se tem um brasileiro Heroes, na real. Ah, tem um Lúcio, né? Tem um Lúcio. Seria da hora. Deixa eu pegar esse zagueiro. Numa dessa ele ajuda a gente. Deixa eu ver. Pior que não. Pior que ajuda. Aí teria que tirar o brasileiro. E aí, se eu botar agora o homem? Se eu botar o Toré agora? Não, pior que não. Pior que não. O Toré, acho que eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda, mano. Ele vai jogar. Tá aqui e esquece. Vai ser o Álvares mesmo. Aqui também esquece. Vamos pegar esse francês. Acho que tudo que tinha que vir de bom, a gente já conseguiu, né? Pior que não. Ô, louco, velho. Não para de vir cara bom. Deixa eu ver. Pô, eu tenho o Max Mann lá na esquerda já, velho. Eu já tenho o cara da Premier bom pra caramba na esquerda. Eu vou pegar esse homem aqui. Eu vou trazer o Corba. Esquece. Deixa eu fazer um esquema aqui, mano. Vamos tirar o Lindelof. E se eu botar agora o Bremer? Deixa eu ver. Tá todo mundo com um pontinho de entrosamento pelo menos. Não precisa mais mudar de lugar o jogador, né? Eu esqueço disso. Tá, tá todo mundo com um pontinho de entrosamento pelo menos. Queria o Lúcio, né? Se viesse o Lúcio ali ia ser sucesso total. Vamos fechar aqui. Pegar agora o Gonzalez pra fechar. Caramba, mano. Que time, velho. Que time. Na moral. Vou fazer o seguinte, mano. Vou botar também aqui o Toré de meio campo central. A gente vai testar isso, né? Eu não testei ainda nesse FIFA. Jogador fora da posição pra ver se muda alguma coisa. Se ele for horroroso do jogo, eu vou achar estranho, né? Porque ele é uma cartinha bem apelona. Ainda mais pra início de FIFA, né, mano? Que não tem muitas cartas apelonas. Essa é a mais pura verdade. Então, ó. Pode comemorar que a gente tem o primeiro recorde já no FIFA 23, né? Record de Heroes. A gente conseguiu simplesmente 5. 5 no time aqui. E todos estão no time titular. Meu goleiro que não tá rendendo aqui em entrosamento. Vou pegar o treinador. Olha. Lampard. Temos aqui também um treinador italiano. 2 na real. 3 na real, né? Só que ele não é italiano esse último aqui, mas ele é do campeonato italiano. Pior que o único que me ajuda é esse aqui, ó. Vai ter que ser ele, mano. Por incrível que pareça, ó. O único que ajuda é o primeiro treinador. Então, vamos botar ele. Tá aí o nosso resumo, né? Cheio de cara bom, especial. Era só pra pegar brasileiro. 106 aí de classificação. Mas no fim deu bom. Porque apareceu muito o Heroes. Agora sim, mano. Ô, esse uniforme aqui do Arsenal tá lindão, né? A parada é o seguinte. Gente, eu tenho feito bastante vídeo de FIFA 23. É verdade. Mas eu não joguei praticamente online. Eu só joguei uma vez. Duas vezes. Que foi no vídeo do primeiro draft. E no vídeo do jogando online. Pra ver como é que tá a gameplay do jogo. Só falando isso, porque pode ser que a gente tome aqui uma goleada. Vamos ver o que rola. Começou a partida. Ia tentando aqui um passo. Já deu errado. Aqui. Vamos. Olha o passo. O passo foi isso. Pô, o cara também tá contribuindo aqui, mano. O cara tá contribuindo. Passa, passa. Ai. Cuidado no meio. Cuidado lá atrás. Ah, mentira. Acertou a trave. Essa bola passou no meio de todo mundo ali, mano. Ai. Era um passo sagazinho, mano. Não deu certo. Não tô acostumado ainda, mano. Olha o Turek, mano. Boa. Focando espaço pra jogar. Ai. Que eu. Passa tudo muito ruim, mano. Boa. Agora eu vou tá salvando aqui atrás. Boa bola. Por enquanto eu tô conseguindo chutar no gol, né? Boa bola. Fusamento. Ah, não. Que eu. Olha o Saka. Boa, Bremer. Enquadrou ali. Boa. Caramba, mano. Nossa. Pensei o Córdo Meio conseguiu cortar a bola a qualquer momento, mas não conseguiu. Ó o perigo, ó o perigo. Agora, boa. Boa jogada. Salazinho. Tentou cruzamento, não deu. Agora a parada é o seguinte, mano. Ó, vamos tentar. Deixa eu ver. Onde é que tá o goleiro dele? Não saiu com o goleiro. Vamos botar aqui cobertura, mais ou menos. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Nossa senhora. Um pouquinho forte. Eita. Cruzamento. Quem vem, Turek. Tá chegando. Boa. Péssima. Péssima. Cara, não conseguiu selecionar, às vezes, o jogador da Zaga que eu quero, mano. Pelo analógico. Eu gosto de selecionar os jogadores pelo analógico, tá? E aí, às vezes, eu mando fazer o movimento e não vai, cara. Dá um nervoso. Foi jogada. Ai, era ali. Como que errou o passe? Cruzamento. Pegou. Que isso. Que defesa, mano. Ele tava melhor na partida, mas eu fui pegando aqui a manhã do controle. Ainda cheio de dificuldade. Ainda assim, a gente foi melhorzinho aí no... Acho que ele é a metade do primeiro tempo até o final. Tanto é que a gente acertou uma bola na trave agora. Bora pro segundo tempo. Boa bola. Boa jogada. Vamos lá. Vamos ver se a gente acerta o cruzamento. Na mão do goleiro, né? Vambora, vambora, vambora. Faz o passe no meio. Recebeu o Kiewel. Ai, era um passe fácil, mano. Não. Meu Deus do céu, Brenner. Era tua, cara. Agora pipocou ali. Demais, hein. Aqui ele vai apontar. Vai no curto de novo. Escapou fácil. Bola no meio. Boa. Hum, sozinho. Tá valendo tudo isso aí. Voltou pra ele. Ah, não. Por que que o rebote voltou pra ele, cara? Podia ter rebatido pra todo lado. Voltou no pezinho dele, mano. Que droga, mano. Segundo tempo a gente não se acertou, não. A gente terminou melhor o primeiro tempo. Segundo tempo a gente não acertou. Olha isso, cara. Voltou exato. Tinha dois jogadores meus ali na frente do goleiro. A bola passou entre os dois e sobrou pra ele, velho. Foi jogado. Ah, mano. Não é pra gente ganhar essa parada também, né? Vou te falar, hein. Olha isso. Bola sobrinha. Ah, mano. É inacreditável, né? FIFA sendo FIFA já no FIFA 23. É inacreditável, mano. É inacreditável porque a gente teve dois lances lá pra fazer. Nossa bola não entra, mano. O maluco vai e chuta e entra. Bora, bora, bora. E segundo tempo. Boa jogada. Ah. Cara, nem um gol é sacanagem, mano. A gente não marcar nem um golzinho é sacanagem, velho. Boa. Ah. Rapaziada, infelizmente não deu, cara. Dá mais alguns dias que... Dá raiva. Mesmo assim, não tendo jogado muito ainda, dava pra ganhar esse jogo, cara. Foi um jogo bem equilibrado. Ele jogou bem também. Mas assim, pelo menos um empate, né, mano? Pelo menos uma prorrogação. A gente chuta... Ó, seis chutes contra seis chutes. Mano, não dá, mano. Dá muita raiva. Dá muita raiva. Enfim, rapaziada. O time ficou épico. Mas a partida aqui, ó. Não foi das melhores. Tamo junto. E até mais. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.